Olha que máquina essa MC 750 2015, 21.500km Protetor de motor com pedaleira e carenagem, farol auxiliar, baú E mais ela tem aqui, gente, tem um bom monte de acessório, protetor de mão E mais ela tem aqui tomada GPS E um detalhe muito importante, gente Ano 2015, 21.000km 21.500km, moto muito, muito nova mesmo Tá aqui, ó, você quer pra começar com uma MC? Essa daqui é pra você Venha conhecê-la aqui em nossa loja, na rua João Negrão, 1958, na Rogue Motoshop